Esse aqui vai ser no scope, ó. Se liga. Se liga, se liga. Zoando já, viado. Se liga. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Let's get it down, galerinha. Acertamos o quê? Redão no maluco. Nossa, boa. Essa aqui nós vamos tentar ganhar seis. Sem morrer uma vez, beleza? É a meta. Vamos ver se vai dar certo. Não sei como é que vai ser. Vou seguir pelo mesmo caminho que deu certo, hein? Ó, já chegando o rush aqui, ó. O cara ali me viu. Vou ficar esperto com ele. Levamos esse cara aqui. Nossa, muito boa, teammate. Caraca, teammate. Tá jogando demais, mano. Tamo junto. Eu nem sabia que era de igual secundária, ó. Cara, que bala linda, mano. Nossa, jogou demais. Tá louco. Agora trocou pra LMG zona. Com a bazuca que eu já vou chegar aqui fazendo o quê, ó. Era isso mesmo que eu ia fazer. O cara tá ali de boas, dando uns tirinhos. Vamos ver se acerta lá. Eita, mano. Não acerta. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O cara fixou a metralhadora ali. Olha, já falhei. Já falhei na missão. Nossa, esse cara foi muito ninja com essa granada. Não achei que ele fosse tacar a granada, não. Mas pelo menos eu já sei onde é que ele vai estar. Vou chegar com a bazuca de novo. Será que ele vai pro mesmo lado? Ali em cima não tem ninguém. É. Vamos deixar a bazuca pro final, se der certo. Caraca, velho. Tante fumaça aqui, mano. Cadê os malucos? Ultimamente matou um. Mano, eu não faço ideia de onde o outro cara tá. Ele vai estar aqui no meio, ó. Aqui não, meu filho. Aqui não, meu filho. Se não fosse aquela granada, eu tinha vencido aquela, velho. Nossa, 6x1. Vou buscar só partida 6x0, velho. Vamos ver se vai rolar um 6x1 nessa aqui. Vamos tentar ganhar tudo, teammate. Só vai. Ó, já chega aqui e como? Tem um cara ali, ó. Já vendo onde ele tá. Uhul. Bora, teammate. No gás. Bora no gás. Aqui não tem, não tem piedade. Não tem piedade. É só bala na testa. Tô empolgado demais com esse jogo, pelo amor de Deus. A narração. A narração do garoto. O que? Não morreu? Então vai morrendo no scope, ó. Mano, olha isso, velho. Olha essa bala. Pá, 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 pá. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Agora é a final, hein? Agora é a final. Última partida. 6x1. Só vai. Chega como aqui no meio? Morrendo. Eu vou deitar um pouco aqui de leve. É. Nossa, não conseguimos. Que triste, cara. Só porque eu tomei aqueles tiros no começo. Olha isso. O cara levou nós dois. Ah, mas eu tomei uma bala só também, né? Uma balinha. Esse cara me acertou de muito longe, velho. Que que é isso? Tô indignado. Vou passar por aqui, ó. É, ele não vai me ver. Tem vergonha na cara, não? Ficar acampando aí? Nossa. Mate, eu confio. Eu confio em você, teammate. Teammate. Não me decepcione, teammate. É agora. É agora. Esse cara tá com hitmark. Segura. Segura. O cara tá em cima. Meu Deus, o cara tá muito em cima. Corre não, teammate. Você é burro. Oh, meu Deus. Não façam que nem um teammate. Não corre quando você tá com pouca vida. O cara te vê facinho. Tem que ficar esperto, esperando o cara aparecer, mano. Mas eu sabia que ele tava lá em cima já. Agora, vamos finalizar com chave de ouro, né? Vamos combinar? Finalizar com chave de ouro. Snaipinha na mão. Cabecita no chão. Snaipinha na mão. Cabecita no chão. Cadê o outro? Ó, se liga. Queria meter um no scopezão nele, véi. Vai dar, não. Vai no quit mesmo. E é isso. Partida linda. Partida linda. Vamos buscar o 6x1 ainda, hein. 6x1 não. 6x0. Quero 6x0. Várias partidas 6x0, hein. Bora. Várias partidas 6x0, hein. Mano. Mentira. Não, beleza. Vocês querem brincar. Então, beleza. Pera aí. Nossa. Toma. Se você quer brincar comigo. Se você quer brincar comigo. Então, vamos brincar. Vamos fechar a porta aqui para o povo não achar que eu sou maluco. Ai, ai. Porra, mano. Será que vai tão longe assim? Ixi, aqui já vai, ó. Nossa, o cara teve a mesma ideia que eu. O cara teve exatamente a mesma ideia que eu. Não tem problema, não. Deixa. Deixa os caras acharem que estão ganhando. Se liga. Se liga no comeback. 3x1, né. 3x1, né. Bora, teammate. Bora, teammate. Pode vacilar, não. Sabia. Nossa, teammate. Pelo amor de Deus, você não mata esse cara aí, mano. Que... Mano. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Cara, teammate, eu tô deixando na sua mão. Tô deixando na sua mão. Nossa, o cara tomando um tiro de trás. Não sabe nem de onde que tá vindo, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou, teammate. Nossa. Meu Deus, jogou demais. Nossa, jogou demais. Jogou demais. Beleza. Consegui o troféu agora de teammate do ano. Agora sim, mano. Agora aguenta. Bora. Algo zona. Demos um hitmarkzão naquele maluco. Toma, safado. Aqui não. Aqui vocês não vão ganhar, não. Aqui não, rapaz. Bora continuar aqui, mano. Continuar na virada. Pistolinha agora, hein. Já vamos flanquear pela esquerda aqui, ó. Já dá o double sprint. Fica ligado aqui, ó. Ó, aquele cara já tomou dois tiros. Ele tá muito morrendo, velho. Nossa, balinha, balinha, balinha. Essa foi boa. Viramos. Viramos. Agora tem que manter. Agora tem que manter assim até o final. Então não vai dar certo. Calma, calma, calma. Mais uma de pistolinha. Dessa vez eu vou pra direita, viu? O cara não tá nem me ouvindo, mas beleza. Morre não, teammate. Um contra dois, mano. Ainda bem que eu não heila. Ou, você podia fazer um favor pra mim e, tipo assim, morrer. Meus balas tão acabando, velho. Olha lá. Esse aqui vai ser no scope, ó. Se liga. Se liga, se liga. Zoando já, viado. Se liga. Aqui não, meu querido. Aqui não. A última, hein. Ó. Linda, 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 linda. Bora. Match point agora, hein. Vou meter o louco. Ah, nem os caras me metem uma LMG, mano. Não curto, não. Já sabia que você ia aparecer ali. O outro vai tá por aí. Match point, match. Vou meter uma de Rambo aqui, viado. Nossa. Cheguei como deslizante, velho. Nossa, que partidinha massa. Partidinha da horinha. Dá um like. Dá um like. Se inscreve. E dá um like de novo. Dá dois likes, por favor. E aí